Então Gisele, desculpa, mas outro acidente praticamente com a mesma dinâmica? Pois é, Nico, parece que a gente fica dando notícia repetida aqui, né? Mas não é não, este acidente aconteceu na sexta-feira, a vítima mulher de 57 anos e, curiosamente, coincidentemente, na mesma avenida Simão Bolívar, no bairro Cidade Nobre, uma faixa à frente dessa que foi mostrada aí na reportagem. A vítima, como as imagens mostram, ela fez a travessia na faixa de pedestre, mas, em certo momento, o motoqueiro, que invadiu a contramão da via, acabou acertando a mulher. Com impacto, ela bateu contra o veículo, este veículo que parou para ela passar. A mulher foi atendida e ficou em observação, Nico. Olha só, toda a dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de segurança e as pessoas já disseram, né, na reportagem que nós produzimos aqui, do medo constante de acidentes ali no local, disseram ser muito comum esse tipo de acidente e, infelizmente, olha só, o jovem que estava no piloto da moto, de 18 anos, ele saiu do local deste acidente e fugiu. Só que a polícia conseguiu identificar e ele acabou preso. E ele disse o seguinte para a polícia, saiu do lugar porque ele é inabilitado. E olha só, Nico, ele trabalha ainda como mototaxista, viu? Eu volto com você. É, aí fica difícil para a gente também, né, Gisele? 18 anos não tem problema, é maior de idade, mas é inabilitado, né? Aí trabalha com prestação de serviço, né? Quer dizer, então, que poderia ter uma pessoa na garupa dele enquanto mototaxista. Os outros mototaxistas não têm nada com isso, tá, gente? O tema aqui não é ser mototaxista, não. O tema aqui é ser inabilitado. Olha só, colhe na contrabombo. Quer dizer que poderia ter um passageiro ali, né, Jairão? Pô, e se ele trabalha como mototaxista, não pode. Não, poder trabalhar como mototaxista pode, mas tem que ser habilitado, né? Ah, tem que ser habilitado. Que tristeza, né? Eu lembro que quando a Gisele contou do outro acidente, eu pedi até ao vivo aqui para a equipe fazer uma reportagem lá. E aqui prontamente, quero agradecer aqui a Gisele e o Jackson Rica, prontamente eles foram lá, fizeram a reportagem. E os personagens, né, entrevistados na reportagem, eles falam dos constantes acidentes. E a impressão que tem é que a reportagem seria uma reportagem normal, assim, corriqueira, que o entrevistado vai falar, ah, tem acidente aqui. Talvez a pessoa em casa pense assim, ah, tem acidente nada, foi só aquele. Aí, aí. A Gisele provavelmente tenha feito essa reportagem foi na quinta mesmo ou na sexta que ela fez, Jairão? Você tem informação aí, equipe, sobre isso? Acho que ela fez, acho que a Gisele fez essa reportagem na sexta de manhã, né? Fez na quinta, quer dizer, a gente exibiu esse material aqui no Balan Geral e na sexta já aconteceu acidente, olha lá, na contramão de direção. Aquela faixa lá, ela é, ah, Unicomedes, mas a imagem está preta e branca, como é que você sabe que ela é amarela? Ah, porque eu sou condutor habilitado, né? É, eu sei que ela é a divisão de uma via, inclusive não pode ter outra passagem aí. Olha só, que tristeza, se não é o caos, se não é o caos. Obrigado, Gisele Ferreira, pela informação. Parece que é implicância, mas não é implicância não, gente. A gente, a gente leu a nota da prefeitura, só para retomar, Jairão, na reportagem que a Gisele exibiu, quer dizer então que serão efetuadas intervenções em quatro avenidas, né? Uma delas, a Simão Boliva, e está programada, está dentro do cronograma, mas especificaram aí, você lembra? Porque eu leio a nota, minuto atrás, já não lembro dela. É quando que eles falaram, né? Se está dentro de... Porque a gente aqui não fica marcando o dia que a prefeitura tem que trabalhar, porque... É, deixa eu só abrir para mim essa nota aí. É, é, sobre a demarcação aí dessas avenidas aí, ó. Eu quero chegar nesse ponto. Aí, ó, próximas semanas. Essa é a palavra que eu precisava. Então, nas próximas semanas, vai ter a intervenção na Avenida Brasil, Monteiro Lobato, na outra avenida e na Simão Boliva. É. Na Avenida Cachagas também, né? Nossa equipe vai acompanhar de perto o cronograma, quem define é a prefeitura, é o órgão executivo competente para, nos limites de Ipatinga, executar as obras de infraestrutura, né? Inclusive de trânsito. A nossa missão é noticiar os fatos e, claro, em nome da população, reivindicar intervenções, né? Somente isso. Agora, o dia que vai fazer, quanto que vai fazer, se vai fazer, não vai fazer, não nos compete. Nossa equipe está atenta. Obrigado, Gisele Ferreira e Jackson Rica, que está substituindo o competente Rodney Ferreira, que está de férias. Vem comigo aqui.